Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje tem um book haul do mês de fevereiro. Vou começar mostrando pra vocês então duas coisinhas que eu recebi de pessoas que são inscritas aqui no canal. A primeira coisa é da querida Dallaine, do Comparando Livros. Ela de vez em quando me manda umas coisas, é sempre surpresa, eu sempre fico muito feliz com o carinho dela. Ela mandou então os marcadores do canal dela, que é o Comparando Livros. Mandou uma coisa que é muito, muito, muito útil e eu não tinha um ainda pra botar na minha mesa. Eu fiquei esperando chegar um da Arqueiro e ele não apareceu. E aí a Dallaine mandou então, que é um calendário de 2017 personalizado do canal dela. E junto ela mandou então dois livros, que é o Encarcerados e o Solitária. Faz tempo que eu tô com curiosidade de ler essas séries, mas eu nunca acabo comprando os livros. Então ela disse que ela tinha dado uma olhadinha lá na minha wishlist e tinha visto que eu queria esses livros. Eu acho que foi a Pan que há muito tempo atrás eu vi falando sobre esses livros, faz uns dois, três anos que eu vi ela falando. Então eu fiquei com curiosidade, sempre ficava pra outra hora. Então muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o presente. Também recebi da Carol, que foi uma inscrita aqui do canal que eu conheci na Bienal. Esse bloquinho aqui de Eu Amo Viajar veio com uma cartinha dela explicando então que ela fez um canal pra ela, que agora ela também está no YouTube. E aí ela me mandou a cartinha, o bloquinho e também um marcador do canal dela, que é Vídeo Verso. Então muito obrigada, Carol. Boa sorte com o canal, espero que dê tudo certo. Espero que seja uma experiência legal pra você. Já passei por lá, já dei uma conferidinha também, já estou inscrita. Da Global Out eu recebi dois kits esse mês. Um deles então foi de Boston Boys, da Julia Paim. Então o primeiro Boston Boys é um relançamento e o segundo então é pra dar continuação na história. Não é bem o meu estilo esse tipo de história, é uma história bem young adult assim. Mas eu vi que a galera, o público desse livro gosta bastante. Deve ser uma história bacana. E também veio uma coisa muito bonitinha junto. Eles mandaram um par de fone personalizado do livro. É um fone de ouvido então. E de um lado está o Boston Boys e do outro lado está o fone da Global Out. Então eu achei muito bonitinho. A Globo sempre arrasa com os kits e ficou muito legal. E o outro livro que eu recebi da Global Out é um dos meus lançamentos mais esperados do ano. Que é A Rosa e a Adaga, da René Andier. Essa aqui é a continuação de A Fúria Aurora. Foi uma fantasia que eu li ano passado que é baseada nas Mil e Uma Noites. Então ela pega o background das Mil e Uma Noites. Eu e aqui em A Rosa e a Adaga a gente vai ter o desfecho dessa duologia. Também é uma das minhas duologias, trilogias, séries pra concluir em 2017. Então vai ser mais um aí que eu vou arriscar da lista. E eu estava muito ansiosa por esse livro. Eu sei que o pessoal fala que o primeiro foi melhor, mas mesmo assim é óbvio que eu quero ler, tirar minhas próprias conclusões e saber o desfecho dessa história. E claro, que veio também, como o primeiro livro veio, esse também veio com a almofadinha. Muito fofa! Aí do lado tem a capa do livro e atrás tem uma das frases, então, que marcam essa história. A essência mais rara de uma rosa vive em seus espinhos. Da editora Arqueira eu recebi um livro que também era uma continuação que eu estava aguardando pra esse ano, que é Meio Mundo, do John Abercrombie. Essa é a continuação de Meio Rei, que eu li ano passado e foi uma surpresa super agradável. Esse livro aqui é o segundo livro, então, da trilogia Mar Despedaçado. Eu acredito que sejam só três livros. Espero que sejam só três livros, mas enfim. Aqui a gente vai acompanhar uma outra narradora, que não é o Yarvi, mas o Yarvi está nessa história e a gente vai saber como está a coisa aqui. Passou-se um tempo depois do final de Meio Rei e a gente tá aqui num outro cenário. Eu já estou lendo esse livro, por enquanto estou gostando, mas eu tô bem no comecinho ainda, então, provavelmente, aqui nas próximas semanas vai sair resenha pra vocês. E além de ter vindo num pacote dourado muito bonito, que eu acabei não pegando pra mostrar pra vocês, veio também um mapa, gente. Gigante. Bom, vocês sabem, eu adoro um mapa, né? Livro de fantasia tem que ter mapa, então aí pontinho pra editora Arqueira. Da editora HarperCollins eu recebi todos de pé para Perry Cook. Eu fiquei bem intrigada com essa história desse livro, tá? A gente vai contar a história de uma criança, que é o Perry, e ele mora dentro de uma penitenciária, de uma prisão, junto com a mãe dele, onde a mãe dele tá presa. E aí ele sai todo dia, vai pro colégio, mas depois ele volta pra essa penitenciária, até que alguém descobre que ele tá morando lá dentro. E aí a história vai se desenvolver a partir daí, pelo que eu entendi, atrás da sinopse. Aí eu fiquei intrigada pra saber se ele nasceu dentro dessa prisão, e aí ele cresceu lá, se ele conseguiu ser contrabandeado pra lá de alguma forma, mas de qualquer maneira, eu achei super interessante essa proposta. Vai ser uma das minhas leituras aí do mês de março também, e eu conto pra vocês quando eu terminar. Da editora Roco eu recebi Temporada dos Ossos, da Samantha Channel. Esse livro aqui é um dos meus lançamentos de 2016, que ficou pra trás, e vai entrar na minha TBR de março, pra eu fazer essa leitura também, e já arriscar um livro daquela lista, que foi a única lista dos meus livros que eu fiz, que eu ainda não consegui arriscar nenhum livro. Então vamos ver, se você já leu aí Temporada dos Ossos, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa história. Da editora Record, de cortesia, eu recebi Uma Longa Jornada Pra Casa, da Saru Bri... Briarley? É um homem ou é uma mulher? É um homem. E ele veio com ingressinhos aí para ir assistir ao filme, então, obrigada aí, editora Record. Também do grupo Record, mas agora pela Bertrand, eu recebi As Primeiras 15 Vidas, de Harry August, da Clary Nort. Pelo que eu sei desse livro, que é bem pouco, é uma ficção científica. Essa capa aqui me lembra, talvez, a invenção de Hugo Cabret, não sei porquê, talvez porque tem relógio, talvez porque tem um menino. Eu também não sei como tá o buzz dessa história, não sei se a galera tá curtindo. Outra cortesia que eu recebi esse mês foi Peter Pan, nessa nova edição aqui da Martine Claret. Essa edição tá muito bonita, é capa dura, tá, gente? E ela tá toda ilustrada, então tá muito bonito o livro. Fiquei pensando aqui com meus botões, depois que eu recebi esse livro, que eu nunca li Peter Pan, a história mesmo, que eu só vi filme, só assisti animação. E a história mesmo do Peter Pan, eu não li. Então, acho que talvez esse exemplar aqui vá servir pra isso, pra eu conhecer essa história. É um livro curtinho, a letra E é grande, tem ilustração, tem 250 páginas aqui essa edição, então talvez vá ser através dela que eu vá conhecer essa história. E a única coisa que eu tenho aqui que não foi um recebido, é o novo exemplar de Frankenstein, então, da Mary Schilling, que saiu pela Dark Side. Eu peguei esse livro aqui no Sebo. Você tá fazendo muito, 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 muito calor. Esse vídeo, esses foram os livros que chegaram aqui na minha estante durante o mês de fevereiro, sem grandes aquisições da minha parte, só recebidos mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam curtindo aí o seu carnaval, seja ele de folia ou de muitas leituras. Eu tô mais pra muitas leituras esse ano do que pra folia, mas enfim, tá rolando várias maratonas aí literárias durante esses dias, eu espero que vocês também estejam conseguindo adiantar suas leituras aí, maratonar as coisas que estão atrasadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!